E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Booty, pessoal. Galera, hoje eu queria dar um recado aqui pra vocês. Eu criei agora um grupo aqui no WhatsApp sobre a Mi Band 3, onde a gente vai poder falar sobre tudo sobre a Mi Band 3, Mi Band 2, Mi Band 1, tanto faz, seus aplicativos, vai ter dica, tutorial, várias coisinhas, lançamento de firmware, novidades, eu criando um grupo de discussão aqui pelo WhatsApp. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô convidando todo mundo aqui, todos os meus inscritos, e pra quem não é inscrito também, pode entrar nesse grupo. Vamos ver se vai dar certo, o limite do WhatsApp é 256 pessoas. E se ficar popular, eu também pretendo criar um grupo no Facebook, que é uma coisa mais organizada. Mas eu vou começar devagar com esse grupo do WhatsApp. Vamos ver se vai dar certo e a gente vai evoluindo aí com o tempo. Aqui, ó, o grupinho tá aqui. Eu vou divulgar aí o link do grupo, vai tá aqui na descrição, tá? Só clica lá no link que vocês vão acessar. Tá aqui, ó, cadê? Dados do grupo. Aqui. Vamos ver se entrou. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar eu daqui, clica pra cima. Aqui, convidar via link. Tá aqui o link, mas vai tá na descrição, hein? Fiquem tranquilos. Beleza? Só acessar o link aí. Entrar no grupo. O limite é 256 pessoas. Espero que bata, né? Pra gente criar o grupinho no Facebook. E valeu por ter assistido esse vídeo. E, pessoal, compartilha com os amigos que estiverem interessados com a... Sobre a Mi Band 3, Mi Band 2, seus aplicativos. E um abraço pra todo mundo, hein? Valeu e fui! E aí, oi!